Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui e eu tô aqui pra fazer uma aula bem legal que foi uma pergunta que eu recebi em um dos vídeos na música, se eu não me engano, O Sinho de Dormir, que foi o seguinte, uma pergunta feita pelo Igor Bauer, que foi o seguinte Como fazer o ritmo de reggae, aquela abafada do ritmo de reggae, em acordes com cordas soltas? Vou te passar um macete bem legal aqui, e você também tem uma dúvida, deixa aí nos comentários Quem sabe a próxima aula não é feita por causa de uma pergunta sua Então, primeiro, como é que funciona o ritmo do reggae? Normalmente a gente vai pensar nisso aqui, baixo, cima, baixo, cima Então a gente tem baixo, abafado, cima, abafado, ou seja, aqui tá tudo frouxo Eu só tô com o dedo num lugar pra poder depois apertar Então você faz baixo, 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 ó, desculpa, baixo, cima, baixo, cima Então, um, e, dois, e Então fica assim, ó, um, e, dois, e, um, e, dois, e, um, e, dois, e, um, e, dois Só que se eu fizer isso, por exemplo, em um Dó Não vai dar muito certo, né? Continua fazendo o som de tudo, né? E daí vem essa dúvida do Igor O que acontece? Quando a gente faz esse tipo de acorde Eu, pelo menos, desenvolvi uma técnica Eu abraço as cordas do ukulele ou do violão E desenvolver essa técnica no violão Mas eu passei pra cá também Então fica assim, ó Ó O que que acontece? Eu tô usando esse dedo aqui pra poder abafar as cordas, ó Na hora que eu preciso tocar Eu tiro esse dedo e aperto onde é o Dó Ah, vamos fazer outro acorde aqui Um Dó com sétima Que eu tô usando esse dedo aqui, tá vendo? Que eu vou pensar assim, ó Eu uso pra abafar, tá vendo? Então vamos pensar uma música aqui, ó É com Dó e Fá Dois acordes que tem cordas soltas, tá vendo? Então o Dó eu vou fazer esse movimento aqui Pra dar uma abafadinha E o Fá eu vou usar esses dois dedos Então vai ficar assim, ó Fá que lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite, bamba, tudo abessa Bailão da lupa do cruzeiro Tá ouvindo aí como é que fica legal? Então é só você usar os outros dedos Que estão disponíveis Porque por mais Por mais que você esteja usando o máximo de dedos Aqui, ó Se você estiver usando todos os dedos Um acorde meio aranha Você consegue abafar, tá vendo? Mas se você estiver usando três dedos Sempre vai sobrar um Que você pode usar pra abafar, de repente Só o menor aqui, ó Tá vendo? Sempre sobra um dedo que dá pra abafar alguma nota Então você pode usar essa técnica aí Bem legal aí pra poder tocar o seu reggae, beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui Se inscreve no canal que vai ajudar demais, tá bom? Aqui embaixo tem o link do meu grupo no Culelê Que tem dicas e aulas exclusivas pra você, tá bom? Então, muito obrigado E compartilha esse vídeo com seus amigos Que vai me ajudar demais, tá bom? Até mais E aí E aí